Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 6 de março de 2012. Em Itapeva são 17 horas. Começa agora mais uma edição do Itanews no ar. A Estância Turística de Avaré irá receber uma cadeira especial para o uso de deficientes físicos para brincarem na represa da cidade. O município receberá o equipamento por meio do programa Praia Acessível. O projeto prevê a doação de cadeiras especiais para as cidades litorâneas, com o objetivo de permitir a acessibilidade de deficientes em banho de mar. A partir deste ano, o programa foi estendido para as cidades do interior do estado que tenham praias de água doce. O equipamento só poderá ser utilizado com acompanhamento de um facilitador e caberá à Prefeitura a responsabilidade de oferecer uma equipe de suporte para atender os beneficiados. Para isso, o programa está em fase de implantação e ainda não tem data definida para começar a funcionar. As obras de duplicação da Avenida Revolucionários de 32, que se estende desde o CDHU até a Rua José Pinheiro, dependem de várias etapas para a sua conclusão, mas elas estão a todo vapor. Para sabermos um pouco mais sobre a obra, nossa equipe conversou com o secretário municipal de obras, Francisco Vasconcelos Araújo Xixo, e falou sobre esse serviço. Confira o vídeo. Começou numa época de chuva, infelizmente, mas está indo relativamente tranquilo. Eu creio que logo, logo nós vamos ter uma avenida bonita na entrada da cidade, que prevê trevos, que prevê trevo ali no Santana e que prevê trevos na próxima polícia rodoviária. Toda a obra, toda a avenida, ela eleva um pouco a categoria da cidade, de uma cidade pequena para uma cidade já mais mediana ou uma cidade grande. Ela permite que o fluxo flui melhor, as pessoas tenham mais segurança na travessa avenida. Então, essa avenida, ela vai trazer, principalmente para os cidadãos itapévenses, um orgulho, né, de ter uma avenida duplicada, como foi feito o trevo do Ribeirão, como foi feita a duplicação da entrada da Nova Campina, como foi feita a duplicação do pilão d'água da Faite, e futuramente nós vamos fazer também, provavelmente, e vou entregar para o prefeito esse projeto, a duplicação das expedicionais de Itapéva. Com a duplicação, esse fluxo de acidentes, ele tende a diminuir? Tendo a diminuir porque vão sair calçadas laterais para que a população não ande mais pela pista. Então, toda essa obra aqui está prevista, calçada, está prevista toda a sinalização horizontal e vertical de trânsito. Então, o trânsito está junto, inclusive, fez o projeto. Então, isso daqui vai ser uma obra, realmente, que ela vai ser completa. É uma obra de urbanização dessa região toda. E que isso vai facilitar muito para as pessoas que convivem nessa região aqui, que usam essa região, para evitar acidentes. Um malote com dinheiro foi roubado na tarde de ontem, no centro de Capão Bonito. Segundo a polícia militar, o funcionário de uma loja de materiais para construção levava um malote que continha aproximadamente 18 mil reais entre dinheiro e cheques. O homem caminhava em direção ao banco, quando dois ladrões em uma bicicleta se aproximaram e puxaram o malote das mãos do funcionário. A dupla fugiu. A polícia foi chamada, mas os suspeitos não foram localizados. Pela segunda vez, a Prefeitura de Itapeva, através da Secretaria Municipal da Saúde, realizou a campanha de doação de medula óssea no município. Uma iniciativa da Avassi, em parceria com a Fundação Amaral Carvalho e o Inca. Foram 561 doações, triplicando o número da última campanha. A coleta de sangue aconteceu no dia 3 de março no Itapeva Clube. Assista. Nós entramos em contato com o Jaú, com a Secretaria da Saúde de Itapeva, para que a gente pudesse estar fazendo pela segunda vez a coleta de medula óssea. Qual que está sendo o resultado hoje? Até o momento, excelente. A população está participando. A população, na realidade, se mobilizou para divulgar a campanha. Isso, para nós, foi excelente. Boneta, explica para a gente o que é realmente essa campanha, para que as pessoas, nas próximas campanhas, a mobilização seja maior, as pessoas se interessem mais. Na realidade, a campanha é, hoje, você vai doar 10 ml de sangue. Aí, se houver a compatibilidade futuramente, aí você é chamado pelo grupo do hospital, para você fazer a doação da medula. Então, se você estiver realmente numa família precisando, você vai fazer de tudo para poder colaborar. Então, a gente pede para a população que hoje ninguém das nossas famílias está precisando. Mas, a hora que tiver, a gente possa estar colaborando. Bem lembrado, Ivonete, que o primeiro entrevistado, nós ressaltamos isso. Hoje, ele é um doador. Amanhã, eu posso ser a pessoa que esteja precisando de um doador. Então, é importante que a pessoa esqueça esse preconceito, esqueça esse medo da agulha, e venha até o Itapeva Clube realizar a sua doação. Com certeza. É humano, né? Porque, a partir do momento que eu não precise, que eu possa estar ajudando alguém, isso daí é só Deus para dar em troca para a pessoa, né? O secretário municipal da saúde, Marco André, em reunião com o deputado estadual, doutor Ulisses Mário Tassinari, colocou seu nome à disposição do PV para concorrer à chapa majoritária nas eleições desse ano. Ainda é incerto se o partido terá chapa pura, mas a vontade de Marco André foi recebida com muito respeito, como nos contou em entrevista. Assista. Olha, eu tive uma conversa com o deputado doutor Ulisses, em que, nessa conversa, eu coloquei o meu nome como o nome possível de ser, fazer parte da chapa majoritária que vai disputar as próximas eleições, a chapa do PV. Se o PV vai ter nessa chapa o prefeito vício, vai ter os dois ou vai ter somente um, isso é uma questão para se discutir mais na frente. Mas na chapa majoritária eu coloquei meu nome. E por que coloquei meu nome? Primeiro que me acho em condições de representar o partido. Não digo com isso que não existem outras pessoas, até porque eu mesmo, em um determinado momento, falei nos jornais de que o PV tem vários bons representantes, empresários, vereadores, secretários municipais, o deputado estadual doutor Ulisses, quer dizer, então, não tem por que o PV não tem nome. Ao colocar meu nome, eu estou apenas dizendo que eu tenho interesse, tem a vontade, gostaria de poder participar do processo, mas isso é uma coisa que nós vamos ter que respeitar duas situações importantes. Primeiro, o respeito que nós temos pelo partido, como partido, eu sou um dos fundadores do PV, pretendo não deixar de ter esse respeito pelo PV, porque o dia que eu tiver que deixar de ter o respeito é melhor não estar lá dentro, e ir com o prefeito Luiz Cavani, do qual sou secretário. Então, dentro dessa situação, colocar o meu nome é apenas dizer, olha, eu tenho interesse, mas nós temos que conversar, mas o meu nome está à disposição. O PV, ele tem um processo agora, todos os partidos agora estão definindo candidaturas, ou nomes, seja o PV, o PSDB, o PMDB, o PR, o PTB, o PP, eu acho que esse é o momento, hoje, há quatro meses de eleição, é o momento de que cada partido tenha o seu nome, tenha o seu nome para uma candidatura majoritária, se própria ou não, se em coligação ou não, eu acho que isso é uma situação que a gente resolve um pouco mais à frente. Ainda é muito cedo para você definir isso. É muito cedo para você dizer com que partido você pode ir, com que partido você não pode. É óbvio que nós temos aqui uma coligação desse governo, que é uma coligação PSDB-PV, e que é uma coligação feita entre duas pessoas que eu tenho o maior respeito, o Luiz Cavani e o doutor Ulisses. Mas, ali na frente, são situações que não vão ter que conversar. O mais importante é que nós possamos ter mais nomes à disposição e que exista uma eleição. As pessoas que entram numa eleição achando que vai haver um plebiscito, ou seja, ou sou eu ou não tem ninguém, eu acho que elas não devem entrar, porque a eleição é sadia para o processo democrático. Então, se tiver que ter dois, três, quatro, cinco candidatos, que eles sejam representativos e possam representar para a cidade de Itapé algum avanço. O homem foi preso em Capão Bonito na noite de ontem, depois de ameaçar o morador com uma foice e roubar o celular da vítima. De acordo com a polícia civil, ele havia sido liberado da cadeia da cidade horas antes. O ladrão usou uma foice para quebrar a janela da casa, no bairro Santo Isabel. O suspeito foi levado novamente para a cadeia. A capitã da PM, Adriana Duque, irá permanecer em São Paulo até outubro deste ano, quando irá formar-se major. Esposa e mãe, ela é uma dessas mulheres inquietas, cuja tarefa e função são desempenhadas com maestria, provando que o pulso feminino também pode ser forte em situações adversas. Comandante da terceira companhia, ela deixa saudades, mas a esperança de que em breve retornará ainda mais capaz de exercer este cargo, a que será designada, como nos contou em entrevista. Confira. Capitão, mais um degrau da vida, mais um passo à frente na sua carreira. Conte para a gente como vai ser a partir de agora. Então, meu coração está meio apertado, né? Porque passei num concurso da Polícia Militar, e estou indo para São Paulo fazer um curso relacionado à minha promoção para major futuramente. Então, foi uma pretensão que eu tinha, um sonho, me esforcei para isso, me preparei, e agora estou, então, a caminho de São Paulo para fazer esse curso, que vai me habilitar para uma promoção aí, num próximo período da minha vida. Até outubro, eu devo fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que vai me capacitar para essa promoção. Coração apertado, porque estou deixando a família, né? Estou deixando os amigos, estou deixando a minha tropa, esse lado operacional que eu gosto muito, que eu me dedico, que eu me identifico, que me realiza, né? Mas, com a graça de Deus, vou voltar para cá, porque eu não deixo de ser daqui de Itapé, eu estou lá em curso, mas volto, e volto, se Deus quiser, para continuar comandando a companhia. Então, um período de dificuldade, mas para, no futuro, ter ainda mais sucesso, se Deus quiser. Então, seja na dona de casa, seja na médica, na advogada, seja na policial militar, né? Então, a gente, se a gente quiser realmente, a gente pode fazer. Então, a mulher não tem que se sentir minorizada pela sua condição, muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que nós não somos nem melhores, nem piores que os homens. A gente só é diferente. E essa diferença a gente tem que usar ao nosso favor, né? Que é esse nosso jeito de entender, de repente, um pouco diferente do jeito que os homens pensam e conseguir o mesmo resultado, só que por um outro lado, né? Então, a mulher, ela tem muita habilidade, ela tem muita capacidade e ela não pode esmorecer. Se ela quiser, ela tem que ir em frente e fica aí esse recado, né? Para a mulherada que tem vontade, não só de ser policial, mas fazer qualquer coisa, simplesmente de ser mãe, já é uma coisa maravilhosa, que só a nós foi permitido, né? Pela graça divina. A Associação Atlético Itapeva deu início aos trabalhos depois de ter conseguido patrocinadores para a temporada 2012. Mesmo atrasada em relação às demais equipes do Estado, que estão treinando desde janeiro, o técnico Luiz Augusto e os jogadores Jean Magrão e Bruno Pitangui permanecem no time, que ganhou reforços bons para a disputa deste ano, como nos contou em entrevista o preparador físico Marco. Então, nós estamos aqui trabalhando forte, você vê que já estamos há quase 25 dias aí na parte física, praticamente. Agora que o professor Luiz está entrando com a parte tática, técnica, para poder a gente ter uma boa estreia. Mas a gente percebeu que é um grupo bom, são atletas extremamente profissionais, né? E isso é importante para que se formem uma equipe coesa, tanto na parte fora da quadra, que é muito importante, e como dentro da quadra, que é mais importante ainda, né? E todos os jogadores são itapevenses? Não, itapevense nós só temos o goleiro Juninho, e também vai fazer parte da equipe para a disputa da Copa TVTEM. E dos jogos regionais, jogos abertos, vai fazer parte o Ronaldo, vai fazer parte o Maiquinho, que o ano passado eles jogavam por Capão Bonito, eles são daqui de Itapeva. E o restante são todos os atletas de fora mesmo, são contratados, tem do Paraná, tem de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Então foi feita uma busca detalhada, e conseguimos pôr os atletas aqui de Itapeva junto também. E com relação aos treinamentos, com a equipe desse ano? Eu acho que a equipe é uma equipe muito competitiva, como era do ano passado também. A comissão técnico vem passando para a gente alguns padrões, alguma parte física também, a equipe está assimilando bastante, está assimilando bem. Então acho que isso é importante para o decorrer do trabalho. Isso é excelente, eu acho. Cheguei aqui, conversei com os meninos que estavam aqui no passado, a gente vê que há uma evolução, uma crescente, tanto da parte da comissão estrutural, como da equipe. Então acredito que a gente tem tudo para dar certo esse ano. Acredito que a gente vai fazer uma excelente campanha esse ano. Jogadores de nome, jogadores que já conhecem bastante o futsal, tanto aqui como no Paraná, como tem alguns jogadores do Rio também. Então acredito que a equipe está legal, está boa, vai dar tudo certo esse ano. Bom, nós temos que fazer um trabalho totalmente diferente de adaptação, já que a equipe mudou muito do ano passado para esse ano. Então a gente vinha trabalhando forte fisicamente, agora a gente está começando a entrar com o trabalho de bola, trabalhando mais a parte tática da equipe, mesmo para os jogadores se conhecendo, já que são jogadores que vieram de equipes diferentes. Então o trabalho agora está focado nisso aí. Tem algum diferencial com relação aos outros anos? Olha, a gente sempre trabalha forte a parte do grupo, porque a gente trabalha sempre com poucos jogadores. Hoje estamos com 10, estamos esperando a chegada de mais 2 para completar 12. então nós temos que trabalhar bastante a força do grupo, a parte tática, para que a gente possa estar levando vantagem nos jogos. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.